Achei quase todos os bichos dela, tudo no mestre. Eu vou te levar para a torre. Por aqui, bichos flores! Vem! Não, é engraçado porque os bichos nem acham suspeitos, porque tem um velho ali do nada chamando a gente, não é nem um pouco suspeito, bora lá. Vá, vá, seguem-os, encontrem-os! Tá, beleza, se eu soubesse para onde tem que ir, eu iria. Ah, eu tinha que voltar para o velho. É isso aí, leva o caminho. Mano, esse bagulho está com a cara de deixar a coisa para trás. Quer ver o chão, você parar aqui também? E aí Nossa que mentira, eu nem dei dois toques pra parede, cara, aí eu tô virando alienígena. Fudeu. Beleza, beleza mestre alienígena. E aí você está. Ah, caralho. Oh, porra. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah. 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 O que é isso? O que é isso? É uma forma meio diferenciada de pegar o metrô aí, viu? Tem uma luz de vida ali. Será que eles têm como ir pra cá? O que é isso? 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 É um embuste, você vó fã, você, vó! Eita porra eu fui, eu levei o pé Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Beleza, consegui esquivar pelas costas Mas quando o bagulho vem de frente eu não sei sirva Claro, não, não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? O que é isso? É, é bem no brilho que tem que ser. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?